A parceria educacional é um momento onde os nossos prestadores de serviços educacionais, nossos instrutores, eles se encontram, se reúnem para alinhar as informações institucionais e também estar se motivando para o trabalho para o próximo ano. É onde a gente coloca as expectativas do Senar quanto a essa prestação de serviço e quanto a qualidade dos nossos eventos. Nós aproveitamos para alinhar algumas informações técnicas para que no próximo ano a gente possa atingir todo o sucesso no desenvolvimento dos nossos treinamentos atendendo cada vez melhor o produtor e o trabalhador rural do estado de Mato Grosso.